Oi, eu sou o Zuba e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de tier list, dessa vez aqui pra gente ver qual o melhor deck da Lore Dual Base. Eu vou deixar a minha opinião aqui, você deixa de vocês no comentário. Mas antes temos que falar aqui da My Epicard, a patrocinadora do canal, que todo mês está sorteando mil reais de crédito pra quem compra lá no site. A cada 50 reais em compra você ganha um cupom e se você usar o cupom Zuba, lembre-se bem, use o cupom Zuba, você dobra suas chances de ganhar no sorteio. O sorteio é aqui no canal todo fim de mês, todo começo de mês, uma live aqui especial pra vocês. Agora sim, bora começar a tier list. Então vamos começar aqui galera, com essa tier list aqui, com os 10 temas da Lore Dual Base aí né, tirando o Dual Base, o Dual Base eu vou considerar aqui no Branded, que tem um deck do Dual Base lá, mas é basicamente um deck de Branded. Então vamos começar aqui com o Bestial, o Bestial, uma das melhores engine do jogo, é Hand Trap, é considerado Hand Trap hoje em dia. Dá suporte para vários decks, eles podem ser usados tanto como Hand Trap, como para estender os combos de muitos decks aí né. Eles só interagem com Luz e Treva, mas os principais decks do jogo são de Luz e Trevas, então o Bestial aqui vai ser o primeiro aqui no Secret. Vamos falar aqui, Secret é aquele deck top né, aqui é as raridades de Yu-Gi-Oh! Secret é aquele deck top, o R é aquele deck irrelevante também, SR é um deck mediano, mas dá pra jogar com ele tranquilamente. R é um deck um pouco mais ruim e C é um deck aí bem fraco aí atualmente no jogo. Então vamos de Dogmatica, Dogmatica se tornou um engine importante várias vezes, a Nadir foi mexida por causa disso, Dogmatica sempre foi engine para vários decks aí ó, teve Invoke de Dogmatica, teve Shadow Dogmatica, teve Necros Dogmatica, é um engine muito interessante, é um engine mais muito restritivo. Seu deck sozinho não faz tanta coisa, apesar que eu mostrei pra vocês recentemente aqui no canal, o deck de Dogmatica com Ritual e aí ali dá uma melhorada bastante no deck. Mas sempre funcionou com o Mangine, eu vou deixar aqui no S.R. porque ele teve um impacto grande no jogo, mas não foi tão surpreendente como foi o Bestial aqui ó, que todo deck usa. Quem deixou o preço dessas cartas que são super, muito, muito altas, então o Bestial aqui foi o Mangine e é o Mangine mais impactante que o Dogmatica. Mas o Dogmatica é muito relevante no jogo, continuará sendo, sempre vai surgir algum deck com Dogmatica, eu vou deixar aqui no S.R. Tribrigade eu vou deixar aqui no R, foi um dos decks aí muito bons do jogo, foi um dos decks competitivos do jogo, volta e meia, volta. Ele sempre tá subindo S.R. e o R, S.R. e o R, mas ele sempre tá ali subindo e descendo. O Tribrigade é muito, muito relevante, teve várias formas aí durante os anos que ele ficou no jogo, né, os poucos anos que ele já está no jogo. Tem Tribrigade com Melfi, tem Tribrigade com Zudic lá no OCG, né, que aqui a gente não tem a Drydent. Tem Tribrigade puro, Tribrigade com Branded, né, com Albaz. Tribrigade, Sprite, pode ser muito relevante depois que o Tiara levar Hit, né, talvez com o Sprite ele sobe pra cá, mas ele vai ter que ter um empurrão do Sprite. No entanto, Tribrigade, Lirilusk e Tribrigade também, foi um deck bem legal. Então, um deck ali que tá quase no top tier quase sempre, então ele merece esse R aqui. Sword Soul, ele merece o Secret. Sword Soul é um deck que faz pouco, é um deck simples de se entender inicialmente, né, os combos iniciais. Mas ele é muito, 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 muito forte e com muitas jogadas aí, possibilidades e passa formato em formato, você vê o Sword Soul lá no top. Pra mim, foi um deck muito relevante. É um deck aí que sempre tá competindo, sempre, nunca levou Hit, né, ele sempre tá ali escondido, mas sempre tá ganhando alguma coisa. Eu acho, pra mim, o Sword Soul foi um dos melhores decks dessa lore do Albaz aí e continua sendo um dos melhores. Se um novato me perguntar qual deck montar, eu vou falar a Sword Soul, porque é um deck forte, muito forte e ainda é um deck bem barato. Aqui é a Branded, né, aqui eu posso considerar o deck de Albaz também, né, Branded foi uma engine muito forte. É uma engine muito poderosa que carrega muitos decks aí, importante para o Despia, né, então eu posso colocar até os dois juntos aqui no R, porque o Branded e o Despia se formaram muito bem, ganharam muitos competitivos aí, ganharam muitos campeonatos aí também. Branded e Despia aí com o Super Polar lá quebrando campos do oponente. Mas eu sempre achei ele um pouco mais fraco que o Sword Soul, bem pouco mesmo, vou até deixar aqui. Esses decks aqui são bem pareados, mas eu sempre achei ele um pouco mais abaixo do Sword Soul. O Bestial aqui é uma carta que machuca um pouco o Branded, o Branded e Despia, né, mas também é uma engine que o Branded e Despia pode usar no deck dele. Então o Bestial aqui sempre tá se encaixando nessa lore aqui. A lore é a evolução aqui, né, o Dogmática que vira Despia e os Despias que viram o Bestial. Por isso que se encaixa tão bem, mas Branded e Despia, Branded sozinho também é um deck, né, aquela lá que você coloca em plantar fusão para revelar o Albaz, coloca na misa, revelar a Cartésia. Você usa poucas cartas Despia e mais cartas Branded no processo, mais os Dragões também no processo. Então é um deck aí que a gente ainda vai ouvir falar muito, né, que tem muito suporte para vir aqui para nós no TCG. Mas eles merecem aqui estar no UR com certeza. Spring Guns, infelizmente, vai ser o nosso primeiro C aqui. É um deck com muito potencial. Eu tô falando isso aqui antes de Fóton Hipernova, porque vai vir novas cartas em Fóton Hipernova, né. Vai vir o Therion Capitão Sargas lá, que pode mudar muito esse deck. Mas o Spring Guns aqui foi um dos decks menos que eu vi jogar. Mas é um deck com muito potencial. Pelo potencial dele, pelo que ele pode fazer, eu vou deixar no R aqui. E a Ice Jade eu vou deixar no C, porque a Ice Jade já trouxe tudo que tinha que trazer. O Syncro é muito, muito forte. As novas cartas que vão vir também no meio do ano. O novo monstro que faz um Syncro 10 sozinha, um Syncro 10 de água sozinha, ou um Syncro de água sozinha, praticamente. É uma carta muito, muito forte. Mas temos que ver, né. A gente não viu nada de Ice Jade, porque não teve como jogar de Ice Jade até essas novas cartas, até as cartas que vai vir em Fóton Hipernova. E depois em Cyberstorm Axis, então não dá para colocar lá acima. Aqui o Spring Guns, ele tem um potencial de jogo. A gente joga com o Spring Guns, dá para ver que tem algumas jogadas ali que podem ser relevantes. Mas falta alguma coisa, talvez essa coisa é o Capitão Sargas. Eu acho difícil o Capitão Sargas salvar o deck. Talvez aqui, com o passar do tempo, o Ice Jade vai para cima e o Spring Guns vai para baixo. Mas hoje eu vou deixar assim, porque aqui é o que eu estou pensando hoje. Mas aqui o Ice Jade tem potencial para subir e o Spring Guns tem potencial para descer, dependendo do que vier aí no futuro. Terions! Terions foi uma grande decepção com o Mangine, mas não é um Mangine fraco. Teve Punk Therion, teve o Therion ABC, que foi bem relevante também, né? Teve Therion Sky Striker, que foi muito menos relevante. Foi uma Mangine aí que poderia ser muito mais forte, muito mais relevante, mas foi pouco usada e com o tempo o Power Creep derrubou ela com facilidade. Nem precisou dar hit nem nada. Durou pouco lá no formato competitivo, mas é uma Mangine ali que em algum momento pode voltar para um deck muito bom, um deck muito forte aí do jogo. E aqui o Sprite, o nosso último deck dessa Lore, porque essa Lore aqui tem menos temas do que a Duel Terminal, por enquanto, será que teremos uma segunda temporada da Lore e do Albaz aí? Quem sabe, né? Mas aqui o Sprite com certeza que é no Secret, foi um dos decks aí que teve que levar hit muito rápido no TCG, foi o primeiro deck a levar hit no TCG, mesmo com o Tiara lá. O Tiara e o Sprite ali competiram por um tempo, agora depois o Tiara ficou absurdamente poderoso e ficou sozinho, né? E o Sprite levou hit tanto lá no CG como aqui, né? E foi levando hit. Apesar que o Tiara lá aberto já levou três hit e continua, né? Mas aqui no TCG, na primeira banlist, eles deram um jeito de dificultar o acesso ao sapo, o acesso ao RAM aumente demais, né? Então o deck ficou um pouco mais abaixo e o Tiara foi só aumentando de patamar, mas o Sprite continua sendo um deck que pode ser muito relevante no futuro. Sprite e Tribligate pode ser relevante, os dois juntos aqui, ó, tá até um em cima do outro. Sprite e Tribligate pode ser relevante. Sprite e Gishki pode ser relevante. O próprio Sprite sozinho, né? Que ele não tomou nenhum grande hit aqui no TCG, então ele pode continuar, ele pode voltar como um deck competitivo. Infelizmente é um deck muito, muito caro, continua muito caro, quem comprou não vai vender tão barato assim, né? Então até o reprint vai ser um deck muito difícil de ter acesso a ele, a não ser que você desembolse uma graninha aí. É um deck que pode ser irrelevante no futuro, mas a gente não tem certeza que no TCG, quando a Konami vai hitar o Tiara Lamentes, né? Pode não ser nessa próxima banlist hitar tanto assim, né? Porque lá no OCG o campo não era secret, aqui o campo é secret, aí já fica meio difícil. A Kit Carlos é ultra, não sabe, aí vai querendo banir, não sei se bane. Pode banir as menininhas, né? Ou limitar as menininhas pra dificultar, mas a gente não sabe o que vai acontecer, então não é um deck que dá pra investir agora, mas com certeza é um dos melhores decks do jogo aí, o Sprite. Então é isso aí, galera! Essa é a minha tier list da Lore do Albaz, agora eu quero saber sua opinião. Comente aí embaixo o que você mudaria, se você subiria alguma coisa, desceria alguma coisa aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!